Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou pra dizer adeus Ela já notou que é hora do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou pra dizer adeus Ela já notou que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos descer no bar que ele tá pra escondir A gente já não tem onde se segurar É hora de um outro surgir Na vida da gente Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou pra dizer adeus Ela já notou que é hora do adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos descer no bar que ele tá pra escondir A gente já não tem onde se segurar É hora de um outro surgir Na vida da gente É pra quem tá apaixonado Meu parceiro Samuel Percosa Aquilo abraço minha jovem Chama que é sucesso Em nome do meu parceiro Jabaçom Eu tô legal e a galera tá de boa Que astral swingueira da maneira Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na mão da mão O som que contagia é o som do pancadão Eu tô legal e a galera tá de boa Que astral swingueira da maneira Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o velho do forró Tô no meio da galera A mulherada me espera Tomo whisky de montão Só não posso ficar preto Para não cair no chão Tô no meio da galera A mulherada me espera Tomo whisky de montão Só não posso ficar preto Para não cair no chão Chama Marcelo Eu tô legal e a galera tá de boa Que astral swingueira da maneira Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som do pancadão Eu tô legal e a galera tá de boa E astral swingueira da maneira Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão O som que contagia é o som do pancadão Tô no meio da galera A mulherada me espera Tomo whisky de montão Só não posso ficar preto Para não cair no chão Tô no meio da galera A mulherada me espera Tomo whisky de montão Só não posso ficar preto Para não cair no chão É o vídeo papai Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou pagando o castigo. Sem ela aqui comigo. Tudo é solidão. Se inscreva no canal. Por você estou sofrendo, vivo chorando e bebendo, cantando em mesa de bar. Vem me tirar do sufoco. Estou queimando em desejo. Chego em casa e não te vejo. Volto pra beber de novo. Tchau! Sucesso, meu parceiro. Mais uma noite que vem. E eu aqui sem ninguém. Tristonho pensando nela. Sozinho nesse apartamento. Só o barulho do vento batendo em minha janela. Fico olhando a cidade. Caio em velocidade. Igual o meu coração. Estou pagando o castigo. Sem ela aqui comigo. Tudo é solidão. Estou pagando o castigo. Estou pagando o castigo. Sem ela aqui comigo. Tudo é solidão. Estou pagando o castigo. Diga se ainda me ama. Se ainda pensa em voltar. Por você estou sofrendo, vivo chorando e bebendo, cantando em mesa de bar. Volta depressa, menina. Vem me tirar do sufoco Estou queimando em desejo Chego em casa e não me vejo Volto pra beber de novo Vem me tirar do sufoco Estou queimando em desejo Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinha E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão Piquinho e o dental postando foto nas suas redes sociais Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos o coroa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinha E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão Piquinho e o dental postando foto nas suas redes sociais Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que é branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas, coroa no caparé Isso é sucesso Opa, meu parceiro, já passou Chama que é sucesso Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaga da saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom 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 Chama Marcelé Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaga da saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Essa vai pra meu filho João Pedro Meu filho José da Rio Chama que é José Eu chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a rada Eu chego no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a rada Chega pertinho dela Manda ela dar sentada Só vou olhar pra rada Dessa safada Para de olhar pra mim Começa a ver o piso Gosto de descer Sei que eu faço gostoso Uma linda que ela nos cria Você sabe pra quê Desceu, desceu, desceu a noite Toda onde eu sou sua garota E desci É meu pão Desceu, desceu, desceu a noite Toda onde eu sou sua garota E desci É meu pão Esse é o reino do forró E não que meu parceiro Já passou Eu chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a rada Eu chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de caixa Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a rada Eu chego até de um dela Manda ela dar sentada Só vou olhar pra raba Dessa safada Para de olha pra mim Começa a ver até o fim E eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Uma linda que ela nos cria Você sabe pra quê Desceu, desceu, desceu a noite Toda onde eu sou sua garota E desci É meu pão Desceu, desceu, desceu a noite Toda onde eu sou sua garota E desci É meu pão A loução é o percurso Um abraço É meu pão É meu pão Meu parceiro Fabiano Delfino Gravando tudo ao vivo Chama Logo hoje que eu tava bem E sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando te me faz A rule Late coração Ah Late coração Cachorro Late coração Ah Late coração Cachorro Late coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando te ver farro Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Eu chego no piseiro, vejo minha namorada rebolando até o chão e a galera animada De longe eu vejo ela rebolando o bundão Sai pra lá novinha, deixa de provocação Eu chego no piseiro, vejo minha namorada rebolando até o chão e a galera animada De longe eu vejo ela rebolando o bundão Sai pra lá novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando o bundão Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim É só desgravinha, passa nem Tinha sim, tô rebolando sim Tinha sim, tô rebolando sim Tinha sim, tô recendo sim Vejo minha namorada rebolando até o chão E a galera animada, de longe a estrela Rebola meu gudão, sai pra lá no rio Deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só no encosto E minha tô descendo sim, tô rebolando sim É a minha praia, a minha melodia Eu não vou falar Quero ofeçar o povo de mim Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero ofeçar o povo de mim Mostrando o meu dom Alô pro meu parceiro, já passou Alô pro meu parceiro, até a linda Que vai pra cima, é joia Alô pro meu parceiro, até a linda